Capital. Capital Entrevista. São sete horas e quarenta e minutos, vamos? Sim, são sete horas e quarenta e três minutos. Nós estamos vendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. E um dos assuntos poêmicos aí é essa briga ali agora. Quer dizer, agora vamos brigar com o governo federal. É bom brigar com o governo federal sobre essa questão do ICMS. Mato Grosso, 21 estados são contra o valor fixo do ICMS sobre o comércio. Aí, o que o estado acha dessa proposta do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Antério. Bom dia, sair da Rádio Capital. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com todos vocês. Bom, a gente tem que lembrar, Antério, que dos combustíveis, 25% do valor dos combustíveis é PIS e CONFINS, ou seja, dos federais. Eu não vi nenhum movimento na Brasília no sentido de diminuir o PIS e CONFINS de combustíveis. Agora, nós temos que levar em consideração que o Comitado de Mato Grosso representa 30% da nossa receita. Nosso ICMS é de 17%. Então, se a gente pegar esses 17% e falar assim, não, por um esforço múltiplo aí, nós vamos baixar de 17% para 12%. Cada um porcentual significa 100 milhões de reais. Ou seja, essa conta fica em 500 milhões de reais por ano. Bom, toda reforma que nós fizemos no ano passado vai por conta da ação de ICMS. Então, acho que antes de a gente começar a falar de ICMS, nós temos que falar de PIS e CONFINS, que tem um peso de 5% nos combustíveis e é imposto federal. Então, acho que primeiro o governo federal tem que tratar de PIS e CONFINS, aí depois sim, vem conversar com os estados. A possibilidade, no caso de Mato Grosso, eu praticamente desarto isso. Pois é. No Brasil, você tem determinados impostos. O ICMS é um imposto estadual. Perfeito. E não fere a federação brasileira, a tal República Federativa? Não é um ataque à República Federativa do presidente Bolsonaro? Quando ele manda para o Congresso, quem tem que legislar sobre ICMS é a União. Bom, o Congresso é feito por deputados federais dos estados e senadores dos estados. Eu acho muito difícil isso ser aprovado numa votação. Até porque o peso do combustível, no caso de Mato Grosso, é 30%, mas com certeza deve ter estados da federação, até muito maior. Eu acho muito difícil isso ser aprovado em Brasília. Agora, se o governo federal encaminhar uma proposta de PIS e CONFINS em relação aos combustíveis, que é o imposto federal, aí sim ele pode legislar em causa própria, que será muito bem-vindo no Congresso Nacional. Pois é, e o Estado, então, não margem para fazer essa redução? No momento, isso daí foi até discutido no ano passado, alguma coisa de redução do ICMS, do diesel, coisa parecida. Na hora que o Estado encontrar e chegar nesse equilíbrio fiscal e financeiro, a lei de responsabilidade fiscal dos 40%, podendo pagar o RGA dos servidores e as leis de aumentos reais de salário, aí é uma outra discussão que nós podemos ter, mas no momento oportuno, vamos nesse ambiente para estar discutindo essa redução. Em relação à reforma tributária, porque a reforma tributária, que o governo federal já disse que vai voltar este ano, é uma das prioridades do governo federal e do Congresso Nacional, e como cidadão que mora num Estado, eu fico preocupado, porque se o Mato bater adequadamente, se a reforma tributária, o Mato Grosso pode perder muito. Primeiro, o IVA acaba com o ICMS, né? Justamente. Por ser um Estado praticamente só exporador de commodities, nós podemos ser amplamente prejudicados com isso. Com certeza nós estamos aí, assim, preocupados com essa reforma, mas estamos a todo momento, a parte da imâmica do governador Mauro Mendes, toda hora está buscando informações em Brasília, para saber como nós vamos atuar quando essa reforma for realmente encaminhada. Nós temos trabalho antes, discutir antes, para que a gente não seja pego de surpresa e acaba inviabilizando uma refustada em Mato Grosso. Na Constituinte, a gente conseguiu aprovar alguma coisa importante lá, para as nossas regiões, porque nós costuramos politicamente a união do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque o Norte, Nordeste e Centro-Oeste juntos, eles formam a maioria do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado da República. Há alguma articulação política nesse sentido, de a gente buscar uma união, de há um debate entre os secretários de fazenda, para buscar uma união entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a respeito da proposta que modernize, mas sem prejudicar o desenvolvimento da gente mais precisa do Estado brasileiro? Antério, vamos seguir com a sua sugestão. Acho que o secretário Galo, inclusive, semana passada, encontrou aqui no Palácio de todos os secretários da fazenda do Centro-Oeste. O Centro-Oeste está tendo uma outra conduta, nós temos uma representatividade muito grande, principalmente na balança comercial, e muita pouca representação em Brasília. Então, o Centro-Oeste tem se unido, realmente, em todos os sentidos, com Mato Grosso do Sul, com Goiás. Agora, essa sugestão que você tem dado aí, de a gente se unir ao Nordeste com relação à reforma tributária, com certeza é uma ativa viável, e iremos construir essas reuniões para a gente começar a debater a reforma tributária. Tá, ontem o senhor levou na abertura de uma legislativa mensagem para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O que foi possível fazer nesse um ano, vinha? Está até circulando um vídeo na internet, eu vou até passar, e depois você coloca o áudio aqui, que é um vídeo feito pelo governo, e que eu acho que mostra a virada de... De página. De página. Bom, o governador estava em viagem ontem, não pôde ir até a Assembleia, mas, de qualquer forma, o governador vai, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, fazer realmente uma apresentação para a Assembleia Legislativa, para a imprensa, para todos que quiserem estar presentes, vai ser um prazer muito grande nas 10 horas da manhã. Agora, a mensagem que nós levamos no para do governo, nesse início de ano legislativo, 2020, foi uma mensagem realmente de agradecimento, de gratidão, por todo o apoio que a Assembleia nos deu em janeiro de 2020, na aprovação de todos os projetos de lei, e depois, lógico, depois do dia de fevereiro de 2019, com a nova... com os novos deputados assumindo. Tivemos uma relação ampla, aberta, franca, verdadeira e transparente na Assembleia, mas também com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, essa parceria, essa relação verdadeira e franca que nós queremos continuar em dito. Nós temos que levar em consideração, Anteiro, que 100% todos os projetos de leis encaminhados pelo executivo para a Assembleia Legislativa foram aprovados. Tivemos inúmeros debates democráticos, respeitosos, a nossa base fundamental para a aprovação desses projetos. Com certeza, esse ano de 2020, nós continuaremos, da mesma forma, dialogando muito, conversando muito, e logicamente, debatendo o desenvolvimento do Instituto Grosso. Esse é o foco dos deputados, esse é o foco do governador Mauro Mendes, e de todos os poderes constituídos. Então, o que nós precisamos e queremos que isso aconteça em 2020 é realmente que essa relação continue sendo da forma em 2020. Levamos realmente da forma que encontramos o Estado, como mostra esse vídeo, com mais de 11 investidores atrasados, com mais de 3 mil, bilhões e meio de déficit, isso daí equivale praticamente a 10 mega-sena da virada do final do ano, o caos que nós encontramos hoje com os hospitais regionais, as escolas de latas, que amplamente foram lá no Brasil inteiro, a infraestrutura do Estado, com mais de 400 obras polarizadas, e aí, da gestão do governador Mauro Mendes, nós retomamos mais de 200 obras, já entregamos 44 obras, entregamos, inclusive, semana passada, a obra do Cote da Universidade, que é uma obra da Copa do Mundo ainda, então, o negócio assim... Ah, está entregue em 2014. 2014, Mauro começou em 2012, então, nós estamos falando aí de oito anos de atraso, entendeu? Então, tem muito dever de cada governo para ser feito, Gantério, nós temos a humildade de reconhecer que temos coisas ainda para ser realizadas, mas, 2019, nós consertamos muito Mato Grosso, e agora chegou a hora de acreditar, Gantério, chegou a hora de rumo, chegou a hora da virada da chave, que realmente, nós estamos no cenário muito direto do que nós encontramos em janeiro de 2019. Pois é, eu li hoje, nessa, num dos sites aí, eu não consigo me lembrar qual site, porque eu vou apresentar o programa de notícia de frente, lendo as notícias, etc., tem lá uma informação, ela é oficial ou é uma especulação de que o RGA será pago em 2020? Não. O que acontece é o seguinte, o que o governador tem dito, o próprio secretário da Fazenda, é, todas as iniciativas, todo o nosso trabalho no governo é para atingir, realmente, a lei de responsabilidade de fitação. Hoje nós estamos com 58%, nós temos que se trazer para 49%. Então, todo o esforço do governo é para ter esse equilíbrio. Se a gente conseguir este ano, lógico que deverá ser, esse número é público, não tem como o governo esconder isso, é feito por técnicos do governo, que são naves efetivos. Então, caso a gente atinja 99%, o RGA será pago. Para atingir desse ano, Mas esse número já melhorou, né? Melhorou muito, mas nós temos que levar em consideração, Tere, que os números de 2020 são diferentes. Primeiro, nós não tivemos o FETAB passado. Então, em janeiro do ano passado, nós não tivemos o FETAB. O FETAB começou a partir de fevereiro. Então, nós estamos testando. Segundo, a restituição fiscal dos incentivos fiscais, no começo, iniciou também esse janeiro de 2020. O pessoal falou assim, ah, mas tem o déficit da previdência também que foi para o NAL. Aí não, porque soa para agosto. Mas esses dois fatores... A partir de agosto pode ser essa contribuição de hoje. Isso da agosto, é isso daí. Então, ainda, essa receita, essa diminuição do NAL, não faz parte dos números do governo. Então, os números da restituição fiscal de mais um mês de FETAB que nós vamos ter esse ano 2020, que agora a equipe econômica começará a fazer as contas realmente para ver se a gente atinge esse equilíbrio, se a gente chega nesse equilíbrio até mais. Mas ainda muito cedo, para a gente falar qualquer coisa nesse sentido. Então, existe uma equilíbrio? Sim, existe. Mas ela só vai ser concretizada a partir da realidade dos números. Nós tivemos aqui uma manifestação de um homem dizendo o seguinte, olha, quando o governo fala que não aumentou a imposta, é verdade, ele não aumentou. A alíquota não foi diferenciada, mas ele aumentou a par. Quer dizer, ele cobrava o imposto, um MVA e esse MVA, o que é MVA? É margem de valor agregado. E agora ele aumentou a pauta. Quer dizer, vamos supor, eu cobro 7% sobre a venda de bezerro. Bezerro é vendido a 1.200, agora eu aumentei a pauta para 1.600. Não. Não, não é. Não, pois é, mas ele diz que o governo aumentou a pauta, é assim, a mesma alíquota, mas aumentou a pauta, por isso aumentou a reita. A pauta, o Lantero, é os preços para te calcados. E a fazenda tem um número de todo mundo, porque ele tem a nota de venda e é feito uma média isso daí. Então, estão cheando pelo fim do imposto garantido e tem que pagar... Justamente, porque antes no estado de Mato Grosso se pagava pelo valor de entrada. Não é apenas isso, não recolhesse mais nada. Agora, o MVA, ele contempla exatamente o valor que está sendo praticado. Com isso, a Secretaria da Fazenda tem o preço de compra e tem o preço de venda de todo mundo, seja da indústria, de todos. Então, o MVA é exatamente o que está sendo praticado no mercado. Não existe essa possibilidade como você colocou, a Uboi precisando de 1.200 e o MVA ser 1.600. não. Não existe isso. Existe sim o preço praticado no mercado e uma média recalculada do MVA. Tá. O Leandro está mandando um áudio aqui para nós. Bom dia, Leandro. Bom dia, Antero. Bom dia a todos aí. Meu nome é Leandro, sou um caminhoneiro autônomo. E tem que saber do entrevistado aí. Esse dinheiro arrecadado do diesel. Aonde o Grosso está investindo? para onde que vai essa verba? Para que vai essa verba da arrecadação? E outra coisa que eu queria saber também, qual é a diferença de uma das grandes empresas pagas? Porque elas vão lá e compram direto da base da Petrobras e saem bem mais barato para eles do que eu pago na bomba. Tem diferença de taxação dessas empresas das grandes transportadoras? Obrigado. Bom dia, Leandro. A gente está falando com você. Mas, Leandro, o seguinte, o dinheiro arrecadado com o diesel, ele é colocado, ele representa, como eu disse no início da entrevista, os combustíveis representam 30% da arrecadação. Quando você fala 30% da arrecadação, ele contempla toda a administração estadual. Ele é para custear o custeio da máquina, ele é para obras de infraestrutura, para obras de educação. não tem como você acabar realmente o valor do diesel é 100% para isso, ou coisa para dizer, nem caixa do governo. O governo tem um orçamento, tem um planejamento e a partir daí ele investe em todos os pilares de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Agora, com relação que você coloca que as grandes empresas, grandes transportadores, não existe nenhum. Todo mundo paga a mesma coisa, independente da fonte, se ele dá Petrobras, se ele comprou em outra distributora. Que eles têm condições de comprar lá fora e vim com cá. Mas a taxação é a mesma que no Estado de Mato Grosso. Exatamente a mesma. A parte dos impostos dentro do Estado vai ser exatamente a mesma. Se ele comprou um pouco mais barato ou coisa parecida, isso melhorou a margem de lucro dele, mas não lida a arrecadação do Estado em relação ao combustível. É uma coisa só, independente de onde ele carregue o seu produto. não vai pagar a mesma carga tributária. Não existe benefício porque há ou é menor. É uma coisa só para todos. tem um áudio aqui do Eliberto. Eliberto, bom dia inteiro, meu nome é Eliberto. Eu gostaria de fazer outra política para o secretário Mauro Carvalho. Ao convidar o deputado Santos para compor a base do governo, a estratégia do governo atual é fantase ou neutralizar o índio nas próximas eleições? Bom dia, Eliberto. É fortalecer o Estado de Mato Grosso. O que nós temos que ter a puléia é para o desenvolvimento do Estado. Então, esse é o único objetivo de a gente conversar com isso ou com outros deputados também que não estão do governo. O que nós queremos sim é fornecer o Estado de Mato Grosso. Esse é o único objetivo de a gente ampliar a base dentro da Assembleia. Obrigado pela sua pergunta aí. E como que ficou a situação do Wilson? O Wilson está conversando com a base dele, com as lideranças que sempre acompanharam ele durante todas as eleições que ele dispôs. Provavelmente essa semana ele deverá dar o seu posicionamento, devemos reunir imprensa. Estamos aguardando ainda uma posição do deputado Wilson Santos que deve acontecer essa semana. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo e depois vamos voltar falando sobre com o secretário Mauro Carvalho. São oito horas e oito minutos, eu estou entrevistando aqui o chefe da Casa Civil, o empresário Mauro Carvalho. E a primeira pergunta política é o seguinte, o que o Estado tinha que se meter nessa questão do Senado para pagar para o Fávaro? Claramente estabelecendo uma desigualdade disputa para o Senado da República e assim, não irá jurisprudência brasileira, não sei na cabeça do Tói, essa possibilidade que o Tofano acabou atendendo o Estado. Bom, Antero, é o seguinte, primeiro que não foi o que o Estado enquanto algumas pessoas do Supremo mostraram claramente o seguinte, que a lei estabelece que até se faltassem meses para encerrar o mandato, não se falaria em eleição e nem em posse do colocado. Ficaria sem representante se faltassem 14 para terminar o mandato, 15 meses para terminar o mandato. É o que está escrito na lei. É o que está escrito na lei e foi lido com jurisprudência do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Isso só não cairá se um fremo. Eu não tenho esse conhecimento, Antero, mas eu digo o seguinte, o que nós fizemos não foi pensando em A, B ou C. Nós tivemos uma decisão no Estado do Mato Grosso. É isso que nós fizemos. Agora, cabe agora ao Supremo Federal decidir quais são os encaminhamentos que vão ser dados, até porque essa decisão também deverá ser avaliada pelo Senado. Nós ainda não temos esse cargo vago. A Selma continua na sua função e vai depender do Senado o cumprimento também dessa liminar. Tá, agora voltando aqui para a eleição principal. Primeira disputa com o Emanuel Pinheiro. Essa coisa lá da escola Isaac Povos. Nilo Povos. Nilo Povos. era o pai do Lenin. Pai do Lenin Povos. Do professor Nilo Povos. Grande professor Nilo Povos. O Emanuel quer a escola, o Estado nunca dá a escola, ele quer a escola porque ele faria ali o municipal e tal. Como é que... Bom, primeiro que essa decisão nada, né? Nós temos um investimento programado desde o ano passado que vai agora acima de 3 milhões de reais que vai ser investido na escola Nilo Povos e ali vai ser uma escola de referência e inclusão. Isso daí que nós vamos colocar dentro do Nilo Povos uma escola que vai ser um exemplo só para Mato Grosso como para o Brasil. Agora, a Prefeitura de Coabá, acho que circulou alguns aí na internet, tem muitas escolas aí precisando de muitas formas, muitas coisas, acho que poderia pegar esse investimento que ele faria, que a Prefeitura faria no Nilo Povos, investir nessas escolas aí que está rodando nos vídeos aí em vários grupos de WhatsApp a precariedade de algumas escolas do tipo de Coabá. Então, a minha sugestão é que pegue esse mesmo recurso do Nilo Povos e invista nessas escolas que estão aí praticamente numa situação inviável. Tá, tem um áudio aqui do Gervásio. Bom dia, Gervásio. Bom dia, Antelio, Gervásio Leite. Eu tive um pequeno acidente de para o meu serviço e estou em recuperação em casa. E essa semana que eu estou aí em casa, esperando, eu tenho acompanhado bastante, muitas notícias. Uma notícia do Rio, do Cuiabá, do Mato Grosso. E a gente, eu dou razão ao Marcelo, o secretário Marcelo, que saiu aí ontem, dando a grande ação de inignação, a roubareira, os privilégios que os políticos têm nesse país aqui. Aí, aí, o, esse aqui é o paraíso, está dando entrevista lá, no que os combustíveis aí tem, tem, não tem como baixar, porque o governo federal não, 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 também não pode tirar em custo e tal. E eu vi um vídeo semana passada de um brasileiro que foi lá no Paraguai, lá, e foi, abastecido lá no posto Petrobras, o posto brasileiro, o posto Petrobras, e lá, a gasolina 262. Aí, eu não tenho a matemática, reservar a investidura que esses impostos é só para pagar o alço para o político, por isso que nós pagamos a gasolina nesse absurdo real, esse etanol, nesse absurdo, é para dar os privilégios para os políticos, porque só pode, a única explicação para essa matemática é essa aí, porque Petrobras, que nós abastecimos aqui no Brasil, vai lá no Paraguai e vende a mesma gasolina e importar os países aqui para lá. A 1262, qual a matemática que explica isso aí? É a única privilégio dos políticos brasileiros, né? Rodrigo Maia, em 2019, fez 229 viagem com a Arofaba e gastamos 70 milhões somente para dar privilégio para Rodrigo Maia viajar. Sabe, é uma indignação grande. Assim, a gente vai ficando revoltado. Eu estou essa semana aqui em repouso aqui em casa e eu só fico escutando só roubeira. Pelo amor de Deus, o que nós podemos fazer por esse país? Esse prefeito do Cuiabá que não faz outra coisa. Eu acho que dele, quando ele começou a vida política, ele só rouba. Está aí, protegido pela justiça brasileira. Pelo amor de Deus, não sei o que pensar, mas esse país que é mais o Gevásio Veito. Obrigado, desculpa. Gevásio Veito. Muito obrigado, parabéns pelo desabafo. E o seu desabafo é interessante, Gevásio Veito. Desabafo calmo, tranquilo. E esse prefeito de Cuiabá que rouba dele quando se entendeu por gente e tal, é um desabafo bem claro. Mas é difícil entender, como é que a gasolina do Paro Lívia é mais barata do que no Brasil. A gasolina expõe o Brasil. Bom dia, Gevásio Veito. vou querer aqui escutar você. Mas o que a gente, a informação que eu tenho, acho que ela tem que ser checada ainda, não tenho certeza absoluta disso, mas a informação que nós temos é que a gasolina que é exportada para os países do Mercosul, é exportada num valor abaixo do que a Petrobras vende dentro do Brasil. Fora isso, a carga tributária do Paraguá é finitamente menor do que a carga tributária do Brasil. Então, se ele exporta num preço alto do que vende aqui no Brasil e os impostos do Paraguai é menor do que o Brasil, com certeza isso poderá ser repassado pelo consumidor e é o que você constatou lá nas urnas sendo vendido a R$ 2,62. Secretário, vamos agora falar de eleição em Cuiabá. Quem que é o candidato do grupo do governador Mauro Mendes? Do DEM ou é o Gilberto? Qual dos carvalhos? Ou será um Garcia? Olha, daí de repente pode dar até uma música aí. mas o seguinte, Antônio, na última reunião no dia que aconteceu semana passada com o DEM, o que foi definido nessa reunião foi que até o dia 17 os nomes 17 de fevereiro de fevereiro agora, dia 17 de fevereiro os nomes que tenha que tem intenção de disputar o Senado Federal e o Senado até o dia 17. Então, todos os filiados do DEM que tem essa em ser candidato ao Senado Federal deverá apresentar seu nome até o dia 17. A partir do dia 17, a hora que definir quem são os nomes que levarão desse pleito de Senado Federal, aí sim será colocado já quem está dentro do DEM e do arco de alianças a par do processo eleitoral como candidato a prefeito de Cuiabá. Mas você não acha que vai se isolar ao lance candidato ao Senado? Porque veja bem, na eleição passada, essa vaga é de 2018. Na eleição passada, o governador foi do DEM. O candidato a senador eleito foi do DEM. E agora, quando tem uma eleição suplementar, nenhum aliado serve, tem que ser do DEM. Isso aí não pode enfraquecer o discurso, isso aqui está quase bem a nós. Antônio, eu não sou filiado ao partido ainda, mas eu disse justamente o DEM, na minha opinião, até o dia 17, define quem é o nome do DEM para participar do Senado e a partir daí tem que ser conversado com todas as pessoas no arco de aliança da eleição de 2018. Não é esse candidato, o DEM tem esse candidato. Ok, vamos conversar com todos que fazem parte de aliança e vamos fazer a composição. Concordo com o que você está falando, eu acho que a partir do momento que se define um candidato do DEM é a hora da construção com os demais partidos. E aí sim fazer uma grande composição para a campanha. Então, eu tenho defendido isso em todas as entrevistas. Tem vários candidatos do grupo do governador Mendes. Então, o Ibo seria ter um só. Esse seria o ideal. Agora, para ter um só tem que ter muito diálogo, muita conversa, muito respeito, muito desprendimento e focando realmente no desenvolvimento do Estado do Mato Grosso. O mundo tem que pensar da mesma forma. Agora, essa construção deverá acontecer a partir do dia 17. Só complementando, e aí? O nome da Prefeitura de Cuiabá. Então, deverá ser debatido a partir do dia 17 de fevereiro que tenha disponibilidade de disputar a eleição para o Prefeito de Cuiabá. Tem aqui um áudio do Luiz Carlos Cochipó. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Antério. Bom dia, os ouvintes da Rádio Capital. Bom dia, o Intervistado. Antério, o jornal virá o empresário que quer aumentar o ICMS da gasolina do combustível do Estado aí. Como é que é isso aí? Vai aumentar mais ainda, mas só que eu vejo que o governador não quer isso, não quer aceitar esse aumento. Por quê? Não tem intenção de disputar o Estado. Como vocês querem assim também, é esse negócio aí? É o Luiz Carlos que eu agradeço todos por um bom dia. Você vê o que é a informação, né? O Luiz Carlos é exatamente o contrário. O governo federal quer que os estados diminuam a cobrança do ICMS sobre o combustível. Porque tem o ICMS sobre o combustível. E os estados dentro dos quais Mato Grosso assinaram o documento dizendo o seguinte, primeiro que esse é o imposto estadual, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro está dando um recado assim, olha, diminua o imposto de vocês aí, que é 7% sobre a gasolina e sobre os combustíveis. aí os estados estão dando o seguinte recado, o presidente, diminua o senhor sobre o PIS, COFINS, porque nós cobramos 17% sobre o combustível e vocês cobram 25%. Portanto, vocês têm mais margem aí para diminuir. Então, o presidente Bolsonaro quer baixar o preço da gasolina, se o senhor quer baixar, diminua o preço seu aí. Não é isso? Exatamente. Então, toda essa discussão aí é para diminuir o preço de combustível e não para aumentar. Mas é uma discussão ampla que vai ainda com certeza ter inívidas reuniões aí e com certeza deverá chegar num consenso aí, governo federal e os governadores estaduais. secretário-chefe da Casa Civil Mauro Cavalho. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado você, Tero. Estou sempre à disposição de vocês para todas as vezes que for convidado. É um prazer muito grande estar aqui e desejo a todos os ouvintes aí uma boa semana e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado a todos. Obrigado, são 8 horas e 25 minutos em Cuiabá.